Boa tarde, senhorita. Boa tarde. O doutor Montenegro está? Não está, mas o sócio dele, o doutor Serra, está. Ah, sim. Um minutinho só. Ah, doutor Claudio, será que o senhor pode atender aquele cavaleiro? Não, no momento eu estou muito ocupado. Ocupado? Peraí, eu conheço você. Como? Quem é o senhor? João Antônio. Não se lembra de mim, senhor Isaac Blum? Isaac o quê? Isaac Blum. Esse homem foi no meu apartamento com o nome de Isaac Blum. Eu nem conheço o senhor e nem conheço esse Isaac Blum. Vem cá, qual é a sua jogada? Esse aí é o Claudio Serra? É o sócio do doutor Montenegro. E olha aqui, rapaz, você deixa aí o seu assunto com a secretária e se quiser ver o Montenegro, volte mais tarde, tá bem? É melhor mesmo, João Antônio, por favor. Não, peraí, você andava atrás dos dólares do doutor Herbert. Que dólares? Que dólares? Dona Giovanna, por favor, tem a gentileza de tirar esse maluco daqui que eu não tenho tempo a perder. Por favor, cavalheiro. Eu vou deixar anotado aqui o nome do senhor e o telefone e assim que o doutor Montenegro chegar vou pedir ele que entre em contato, tá bem? Giovanna, esse cara foi no meu apartamento. Vai embora, depois a gente se faz. Tá aqui anotado, muito obrigada, senhor. Tá, obrigado. Giovanna, que história é essa, hein? Quem é esse maluco? Entra aqui e diz que me conhece, que me chama o Isaac... Isaac o que é? Bloom. É um maluco. E por favor, não leve esse assunto ao conhecimento do Montenegro. Deixa que eu mesmo resolvo. Por favor, hein? Sou Bloom. Olha, eu acho que o Maurício tá inventando coisa demais. Eles não são a mesma pessoa, isso é claro. É, é o que eu também acho. Mas o Maurício insiste em que houve uma plástica. Imagina, plástica pra transformar o Herbert em Cláudio Serra. Isso é impossível. Só em novela, né? É, nunca se sabe, né, vó? Essa história da plástica não me convence, mas que há alguma coisa há. Isso eu também acho. Que se Cláudio Serra teve alguma coisa a ver com o doutor Herbert, isso teve. Quer dizer que você acha que meu pai tá vivo? É possível. Possível nada, Luís Paulo, você é um absurdo. Ai, meu Deus, você sabe que vocês vão acabar malucos com essa história? Cadê a... a Rafaela, hein? Foi pra casa da Rosemary com a Zilda. Elas estão afavoradas, as três. Montenegro sabe disso? Não, 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 nem pode saber. Montenegro pode muito bem ser cúmplice desse Cláudio Serra, tá louco? Vocês compraram mais mamitas, né? Claro, foi um sucesso total. Agora a comida chega bem quentinha. Foi ideia do meu amor ali. Aliás, uma ideia maravilhosa. Você sabe que nós já recebemos três pedidos pra marmitas? Que todo mundo já sabe que as marmitas são térmicas. Mas não deixa de ser que ela sabe. O quê? A mamãe, a Rosemary e a Zilda juntas. As três alfas. Vamos comparar bem estas fotos. Olha só a cara do Herbert. Olha, os olhos do Cláudio são bem parecidos. Um pouquinho, não acha? Não, não, não. Olha, olha aqui, ó. Os olhos do Mário eram mais apertadinhos. Que Mário? O Herbert. Ah, tá, tá, é verdade. Não, não. Não é possível. Eles são muito diferentes. Não tem nada a ver. Bom, mas então qual é a ligação? Tem alguma ligação, Zilda? Tem sim. Eu tenho certeza que o Cláudio tem alguma ligação com o Herbert. O Herbert gostava muito de um teça de ferro. Mas por que ele me levou a falência, Rafaela? O Mário não faria isso. O Mário deve estar tranquilamente lá na Europa. Ele não pode voltar para o Brasil. Peraí. Gente, peraí um pouquinho. Nós fomos ao enterro de quem no ano passado? Do Herbert. Mas como se o Herbert estava na Europa passeando? Não, peraí. A explicação para isso aí está na história do Belote. Lembra o sapato 38. Ah, pois é. Porque esse Belote, ele acredita que não foi o Herbert que nós enterramos. Mas sim um cadáver comprado. Comprado? Onde? Num cemitério, é claro. Não, não, não. O Mário tinha horror de morte. Ele nunca ia ter coragem de comprar um cadáver? Não, o Herbert, esse cadáver, eu acho que ele compraria porque eu acho que o cadáver de um indigente deve ser baratinho. Não, não, não.